E se tenta criar essa... Vou usar uma palavra que eles adoram usar, que me causa arrepios. E se tenta criar essa narrativa de que tudo é uma questão de perseguição. E que é preciso... O Valdemar, há pouco, acho que você deve ter aí, o Valdemar, há pouco, atacando o presidente do Senado, por exemplo, aliás, já tem resposta do Valdemar, do Valdemar, do Pacheco, ao Valdemar, né? Você tem, não sei se a gente tem o material aí. No ataque aqui, nesse mesmo tweet que a gente se referiu mais cedo, ele falando que, é claro, que a operação de hoje é uma perseguição e tudo mais, e aí ele falando, Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências cobrindo, cobrando aí do Rodrigo Pacheco essa resposta. Eu vou abrir aqui para ver qual foi a resposta do Pacheco, que eu ainda não tenho para ser... É, ele chamou, inclusive, de frouxo. Eu até tenho aqui, viu? Ele chamou, inclusive, ele chamou de frouxo, né, o Rodrigo Pacheco. Ele chamou de frouxo. Se não foi aí, foi em outro momento. Chamou hoje o Rodrigo Pacheco de frouxo, e o Rodrigo Pacheco foi muito bravo. E a resposta do Rodrigo Pacheco, você tem por aí? Isso aqui, eu ainda não tenho, não, mas eu tenho a intervenção. Disse aqui, difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. Porque o Pacheco é a favor dessa tese, né? Eu sou contra. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos. Mas nos bastidores, passa pano quando trata do tema. Rodrigo Pacheco. Eu não sei também, a nota do Rodrigo Pacheco tem suas ambiguidades. Eu não sei o que seria não passar pano quando se trata de impeachment de ministro do Supremo. Seria o quê? Deixar para a margem da interpretação aí, para se sentir atingido. Então fica aqui. Agora, de qualquer modo, tem uma resposta direta. Até porque o Pacheco, não tem o que o Pacheco vai fazer. Ah, o Pacheco poderia proibir, já que ele é presidente do Congresso, a Polícia Federal não vai entrar no Congresso. Não, ele não pode fazer isso. Isso não existe. Isso não existe. Agora eles querem iniciar uma cruzada, querem meter o Congresso numa cruzada contra o Supremo Tribunal Federal para proteger pessoas que estão sendo investigadas por crimes eventualmente cometidos. O cometimento, não vou falar crime cometido, porque aí já é o julgamento e, portanto, já enseja a punição. Agora, as evidências, os indícios são muito grandes. o que é isso?